MÚSICA Dentro da noite que me rodeia, negra como um poço de lado a lado, eu agradeço aos deuses que existem, por minha alma indomável. Nas garras cruéis da circunstância, eu não tremo ou me desespero. Sob os duros golpes da sorte, minha cabeça sangra, mas não se curva. Além deste lugar de raiva e choro, paira somente o horror da sombra. Cuidado para não cair. E ainda assim, a ameaça do tempo vai me encontrar e deve me achar destemido. Não importa se o portão é estreito. Não importa o tamanho do castigo. Eu sou o dono do meu destino. Eu sou o capitão de minha alma. No importa o nome do castigo. Tchau, tchau.